Nós já vimos que uma partícula que se move livremente sobre uma superfície, digamos, entre os pontos A e B, como mostrado aqui, descreve uma trajetória que nós chamamos de geodésica, e nós já deduzimos esta expressão anteriormente usando as equações de Euler-Lagrange sobre a superfície. A equação que nós obtivemos foi a seguinte. Sendo que esta quantidade aqui denota os chamados símbolos de Christophel, que são dados em termos da métrica sobre a superfície pela seguinte expressão. Então, novamente, eu repito, esta equação foi obtida a partir das equações de Euler-Lagrange para uma partícula em movimento sobre a superfície, e também foi obtida, em um vídeo anterior, minimizando a distância que a partícula livre percorre entre estes dois pontos arbitrários A e B sobre a superfície. O que nós vamos fazer neste vídeo é reuter a equação da geodésica a partir da suposição de que a aceleração da partícula sobre a superfície é zero. Vamos expressar este vetor V em termos dos elementos de base definidos em um dado ponto P no plano tangente. Então, esta derivada de V de T é uma derivada covariante, porque ela é tomada sobre a superfície. notemos que esta expressão que nós temos aqui para a decomposição da velocidade na base local pode ser obtida da seguinte maneira. Nós derivamos o vetor posição S com relação ao tempo, tomamos esta derivada total e usamos a regra da cadeia. Nós vamos usar a mesma ideia para escrever a expressão da aceleração da partícula, ou seja, vamos usar a regra da cadeia no lugar da derivada total de V com relação a T. Então, nós temos aqui uma derivada covariante de V com relação a QI contraído com a componente VI da velocidade. Novamente, vamos enfatizar o fato que esta derivada parcial de V de QI é uma derivada covariante. Vamos reescrever esta aceleração agora em termos de componentes desta derivada covariante em termos dos elementos de base. Invervanjando os termos nesta expressão, para que fique mais interessante, nós obtemos o seguinte. Este termo que aparece aqui agora é a componente K do vetor aceleração. Então, vamos reescrever esta expressão importante para a componente K. Ela é dada pela derivada covariante VK ponto e vírgula I contraído com o vetor, com a componente VI. Esta expressão é bastante interessante porque vai aparecer inúmeras vezes em argumentos dentro do contexto da relatividade geral e cosmologia. Voltando ao nosso problema, nós impomos que a aceleração da partícula é zero para que ela seja uma partícula livre sobre a superfície M. Usando a nossa expressão anterior, então, nós temos que VK ponto e vírgula I contraído com VI, ou seja, usando a expressão explícita para a derivada covariante, isso aqui deve ser igual a zero. Vamos reescrever esta expressão simplesmente expandindo o VI que estava em evidência. ou ainda de outra maneira, podemos usar esta forma. Expressando as velocidades em termos de derivadas parciais de QI, nós obtemos esta relação. Este termo que está aqui, não temos, pode ser reescrito usando a regra da cadeia como sendo a derivada total com relação a T de dQT dt. Nós obtemos, portanto, uma equação que é exatamente a equação da geodésica. Notemos que os nossos gamas, ou seja, as conexões, são exatamente iguais aos símbolos de Christophel, como esperado. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Na verdade, é uma omissão. Aqui, eu preciso de uma flechinha, porque esta aqui é a derivada do vetor. Eu esqueci só de colocar a seta em cima do V. Uma outra omissão que eu observei agora aparece no lado direito desta relação para os símbolos de Christophel. É um fator 1,5 que deveria estar aqui. Nós vamos usar isto aqui mais tarde. Então, vamos lá.